Pelo amor de Deus. Como é que é a rotina de Pro com detalhes? É isso aí, mané. Nós acordamos, fazemos um exercício físico ali, um negocinho, almoça, é tático, almoça, é tático, treina, 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 treina. Depressão, vontade de morrer depois dos treinos. E aí você acaba o treino, você vai dormir, acorda e repete. Aí vai pro campo, aperte pra HC e volta a treinar de novo. É, make a Brazilian lineup. Ah, escrevi errado, velho. Entende, tem gente pra caralho. Da porra, v... O cara montou uma line comigo, velho, você não esperava não. Arte, Cacerato e Uri, VSM, Reni. É louco, o cara montou na zona do nada, velho. Fala aí dele, porra. Montou a panela, tá roubada. Aí já pode printar essa aí, já pode montar a seleção. Tá feita. Mano, ele mandou na lata, você viu que ele nem... Ele nem teve que ele... Sempre perguntam uma parada, ele põe mó parágrafo, tá ligado? Pra explicar, né, sei o que... Ah, esse jogador também é bom, o cara meteu já na line e foda-se. Ah, ce que ela não fazia isso? Ah, ah... 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 O cara tá fazendo decoy no campanário todo round, v**a. Olha isso aqui. Vem, vem, vem. É impressionante coisa que acontece, v**a. É uma decoy que não dá pra ouvir o cara subir porque tem uma decoy. É pro full stall? Obviamente que deve ser, né? O cara é um gênio. Aí o cara do tapete vem, põe a cabecinha e faz uma flash. E aí, o cara do campanário abre. Genial, v**a. Eu vou botar esse na fúria. Eu vou botar as táticas pra fúria, vou passar agora pro KS aqui. Que isso, olha as flash dos caras. Hello, é, pode ter uma carbonara, pastor? Pera, musiquinha brava o cara botou. Papo 10 mesmo, doze anos atrás. O que que era isso doze anos atrás? Sobe um desce dois, vinte e três menos doze, aproxima da enemy dois ali. Vamo ver se o cara já ouvia essa época aí, cara. Ele era diferenciado mesmo. Ah, p**a, claro. Será que eu não tive nessa etiqueta, velho? Será que eu não tive nessa etiqueta, velho? Não, será que eu não tive, é impressionante, velho. Que risco, cara. Tch, dá pra botar uma música. É real que eu posso ter abrido uma caixa, né? Tá, shortcase. O cara da volta. No way! Imagina se vê uma faquinha. Ah, o cara... A carinha dele. Desculpa, coach. Olha isso, mano. Olha isso! Eu não consigo ver o boneco, cara. Passei. Vou lutear. Passei. Vou lutear. Desculpa, coach. Olha isso, mano. Que merda é essa, cara? O cara tá dropado lá e esse cara tá fugindo. Passei x2. O cara tá fugindo da trocação, esses covardes, velho. O cara tem um foguete na mão, velho? O cara tem uma bazuca no jogo? É só um trap no enemy, velho. Não dá pra dar spray, não. O cara vai abrir ali, velho. Enquanto o cara puxou a faca... O cara puxou a faca, tio. O cara puxou a faca do nada, mano. É impossível ler a cabeça desses caras, velho. Você tem, você tem. Como o diabo tem dois刀? É a sua mãe. É a mãe azul. Help me. Humilhado. Quase que o pai sabe já. É, eu pressuponho isso, né? Mas não sei se eu falo pouco de algumas coisas ou de outras. Eu tô só deixando rolar. Se tiver um pivinhão que vocês querem dar, deixa lá. Que eu vou... Respeitosamente ignorar. Meu Deus, tá pouco lagado. Sai, desgraçado! Ah, acabou com o meu gameplay, velho. Olha lá, ó. Tá querendo isso agora, né? É aí, QHs. O cara tá criado agora. O cara tá criado. O cara achou o counter, velho. Caralho, ele espirou a acabar bala, velho. Cara, o cara é um gênio, velho. Cara, é um gênio, velho. Fala, esses caras tem que ser estudados, mano. Esses caras são muito bons, velho. É difícil dar spray em... no EMB Você tentar spray? Eu vou lá para você Ele está voando em meio Ok Ah, desculpa, desculpa Oh, Arjun está saindo da moto para o safe Dropa? Dropei Eu saí ficar na moto Isso aqui é pra jogos de prata, né mano. Olha a minha tela aqui, eu dropei e falei, ixi, safe, tá rolando a Voltov, cuidado. É minha patente esse cara, tô curioso. Certeza que o Dom Carnage, olha lá. Não, Valve, tá certinho aqui o balanceamento, vocês estão balançando certinho aqui pra dar dificuldade, eu gostei. Só que tem que me avisar, pô, eu tenho que jogar sério desde o começo, eu tenho que matar 3, 4, ficar vivo. Tá certíssimo aí, ó, o Valorant, mano. Tô aqui, véi, esse cara não quer que eu jogue o CS mais não. Vai de onde que ele vem, véi, acho que ele vem da direita, né, eu vou da prefire nele. É, eu vou trocar junto com esse cara aqui, pô, não é possível. O cara gozou na minha cara, mano. Que isso, véi? Não consegue, né? O cara botou um robô em cima da parede, né. O que tá acontecendo aqui, galera? Que o bicho covarde, mano. Por que esses caras tem esse monte de poder no piston, mano? Que piston é esse cara? Tem uma barreira de gelo. Tem uns robô, véi. A vida mede sua resistência Esse beat pra mim é minha residência Por isso eu tenho essa competência A autoestima é bem mais que só vestimento Eu não quero tá em evidência Isso gera inveja em quem não pensa A vitória é sempre consequência Entendo o processo e o vence Só fica meu som Então não esqueça isso aqui quando eu for Não esqueça tudo aqui. Eu não esqueço, né?